E a gente vai estar fazendo aqui nossa caixinha de segredos. Então, nós estamos trabalhando aqui o livro Segredos de Lambremann. Deixa eu pegar aqui. Então, esse livro aqui, esse livro que eu já coloquei umas três vezes lá no grupo, para quem quiser estar lendo. Ah, tia, não abre. Então, você pode estar procurando na internet para ver se você consegue. Você abre e você lê. E as atividades, os vídeos para você estar contando, você estar contracionando, contando a história, era desse livro aqui, desses segredos, que é o livro que a gente está trabalhando na nossa mostra literária. E que sexta-feira a gente vai estar, nós professores, vamos dizer assim, nós professores, vão estar apresentando para vocês. Vocês não irão contracionar esse ano, não irão participar da encenação. Vão ser os professores, nós professoras. Então, vai ser desse livro aqui. Porque os próprios perguntaram, onde é que está esse livro? Está na escola? Você mandou? Não, esse livro, ele está nos grupos do quarto ano. O que a Adriana mandou, foi saúde. Então, saúde. Então, tia Adriana mandou, teve gente que abriu, teve gente que leu, teve gente que contou a história, mandou nas provas da Míndia em Cana, mandou dizendo o que foi que aconteceu, tudo bem direitinho. E agora, nós vamos estar fazendo a caixa do segredo, caixa dos segredos, onde tia Juliette vai estar mostrando para a gente como é que a gente vai estar fazendo essa caixa de segredos, tá bom? Então, fica ligadinho, presta bastante atenção, para você poder estar fazendo aí sua caixinha de segredos, junto com a gente aqui. E se você não puder fazer agora, você vai estar prestando atenção no vídeo, e em seguida você vai estar fazendo aí, pode ser mais tarde depois da aula, você pode estar fazendo. E o que eu vou querer, que você faça sua caixinha, tire foto e mande para mim, tá bom? Então, vamos aqui começar com a tia Juliette, onde ela vai estar ensinando aqui para vocês como fazer essa caixinha de segredos. Vamos lá? Olá, turma do Quarto Ano, bom dia a todos. Estou aqui mais uma vez para trocar uma ideia com vocês sobre o projeto que estamos trabalhando, o projeto de literatura. E eu estou sabendo que o Quarto Ano está com um livro super legal, que fala sobre segredos. Como é importante a gente saber guardar um segredo, quando alguém nos conta um segredo, é porque essa pessoa confia em nós. E para que essa pessoa possa ser confiada, apostar a sua confiança em alguém, é necessário que possamos guardar realmente esse segredo. Então, olha só, hoje eu estou aqui, tirei esse momentinho aqui para falar com vocês sobre uma ideia bem bacana que eu vou sugerir para vocês, tá? Que é a caixinha do segredo. A gente utiliza o diário, eu já tive vários diários na minha adolescência, na minha infância, onde eu escrevia todos os meus segredos, tudo aquilo que eu queria guardar como lembrança, e que também eu não queria contar para ninguém. Eu escrevia no meu diário, trancava com cadeado, e lá ninguém descobriu que estava lá. Porém, hoje nós vamos fazer a caixinha do segredo, certo? Eu mandei uma lista para vocês de materiais, onde tem que ter vindo cola, tesoura, canetinhas coloridas, né, lápis hidrocor, tecido ou papel colorido, o que vocês quiserem para decorar, e uma caixa de sapatos, tá? Então, com esses materiais, nós vamos fazer nossa caixinha do segredo. De início, vocês irão pedir para algum adulto aí na casa de vocês, a mãe, o pai, a tia, o irmão, qualquer pessoa aí que seja mais velho que você, faça aqui, ó, um corte bem na tampa da sua caixa, tá? Pode ser com a tesoura, ou com uma faca, ou um estilete, mas peça para alguém cortar, tá bom, gente? Para que você não se machuque. Fazer um corte aqui, ó, que nem um corte de um cofrinho, aqueles cofrinhos que a gente guarda moeda, só que maior um pouco, certo? Depois que você fizer esse corte na sua caixa, você vai cobrir toda a sua caixa, gente. Utilizar aí sua criatividade, retalho de tecido, papel colorido, lantejoulo, botão, o que vocês tiverem de mais legal na casa de vocês, vocês vão cobrir essa caixa, tá? Cobriu a caixa? Lembra de deixar o espaçozinho aqui do buraquinho sem cobrir, tá bom, gente? Porque dentro dela você vai depositar os seus segredos. Depois que você cobrir sua caixa, você vai tirar aqui, ó, o lugar dela, uma parte aqui da tampa ou da frente da sua caixa e você vai escrever caixa do segredo. você vai escrever caixa do segredo ou caixinha do segredo, tá? Você escolhe aí ou minha caixinha de segredos, escolhe aí o que você vai querer escrever na frente da sua caixa ou na tampa. Tia, eu colei tecido, e agora? Pega uma faixa de papel branco, cola por cima e escreve, tá? Usar isso aqui na atividade pra fazer uma caixa bem legal. Depois que sua caixinha estiver pronta, aí você vai ter, ó, uma vida pra depositar segredos aqui dentro, tá bom? Você vai escrever em pedacinhos de papel tudo aquilo que deixa você triste, o que deixa você feliz, o momento que você passou, que você queria lembrar quando estiver mais velho. E você vai guardar aqui na sua caixa do segredo, tá bom, pessoal? Então, ó, o que eu vou propor pra vocês é que quando terminar essa caixinha, manda uma foto pra Tia Adriana, tá bom? Pra que ela possa publicar as caixas lindas que vão aparecer por aí e pra que eu possa ver também, tá, pessoal? Então, olha só, essa foi a minha ideia, a caixinha do segredo. Espero que vocês façam bem legal, bem bonito e eu quero ver todas as fotos, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Em breve estaremos juntos, né? Aguardo ansiosamente por isso. Tchau, tchau, pessoal. E até mais. Olha, e aí? A ideia é legal, né, da caixinha? Então, você vai estar depositando ali na sua caixinha de segredos, os seus segredos, suas alegrias. Então, aquele que você quer guardar, feito um diário, né? Então, como vocês, alguns eu sei que tem o diário. Tia Adriana também já teve o dela. Tem até alguns guardados ali, as sete chaves. Guardados as sete chaves. A gente tá ali, às vezes, recordando, lembrando, vendo o que foi que fez pra estar tirando como lição algumas coisas ali. Não tá repetindo, né? E algumas coisas ali, realmente, a gente faz e depois se arrepende. Então, pra gente tá lembrando o que a gente fez errado, pra gente não tá repetindo. E pra tirar como lição, né? Como é que a gente pode tá fazendo, porque a gente não erra mais. Então, a caixinha de segredos aí que vocês vão tá fazendo, vão tá deixando aí tudo bem bonitinho, e vão tá mandando depois as fotos pra mim, porque eu vou tá ali enviando depois pra Tia Julieta pra ela tá vendo também. Tá certo? Então, esse é o nosso combinado de hoje, nossa caixinha de segredos. E eu quero que todos participem e mostrem pra mim essa caixinha de segredos que a gente tá publicando. Ok, galerinha?